O Entendo a Direito dessa quarta-feira convidou a doutora Maria Amélia, diretora do PROCON, que muito sempre nos honra com a visita, com o nosso convite aqui. E hoje eu prometo não falar nada, nem perguntar nada para a doutora Maria Amélia a respeito de fraude, de demanda, de juros e etc. Hoje nós vamos falar de novidade e boa. Doutora Maria Amélia, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendo a Direito. E quero compartilhar com a senhora a alegria como advogado, como cidadão guachupiano. PROCON de sede nova, conta para mim essa história aí. Vamos falar um pouco sobre o PROCON? Sim, PROCON de sede nova. Em primeiro lugar, uma satisfação mais uma vez estar aqui na TV Sul, desta vez para trazer uma maravilhosa notícia para os munícipes guachupianos. O PROCON estará de casa nova a partir do dia 3 de junho. Nós já abriremos funcionando na Avenida Felipe Elias Eitune, número 502, ali no Complexo da Morgiana. E isso nos envaidece e é motivo de muita satisfação para o governo municipal, para nós servidores do PROCON, porque significa que o nosso trabalho é reconhecido e tem credibilidade, doutor. Eu acho que tanto a senhora como a administração pública, todos os envolvidos para a edificação da nova sede, estão de parabéns porque eu sempre estive lá no PROCON visitando a senhora e a sua equipe e vejo, tinha muita fila, muita demanda e na realidade quando foi construído o PROCON, aonde atualmente ainda existe, ele era grande, mas aí agora se tornou pequeno. Sim, eu costumo dizer, doutor Daniel, quando as pessoas me perguntam por que nós construímos uma sede nova 10 anos após a construção dessa sede onde nós estamos. Eu falo o seguinte, eu me casei, no primeiro ano de casada eu tive um filho, no segundo ano de casada eu tive quíntupos, então eu fiquei com 6 filhos para colocar dentro de uma casa. Eu preciso de mais quartos, eu preciso de mais banheiros, eu preciso de um carro maior. Foi o que aconteceu com o PROCON. É um comparativo. É um comparativo muito bom, mas eu vejo o seguinte, doutor Mariameli, porque o PROCON, o cidadão tem que entender que o PROCON está em defesa do consumidor, mas também está em defesa do lojista, porque há aí um conflito. Doutor Daniel, nós temos sempre um diálogo muito bom com o comércio, com os órgãos de defesa do consumidor, também Ministério Público, os PROCONs da região, e nós chegamos à conclusão do seguinte, uma cidade que não tem PROCON é uma situação maléfica tanto para o comerciante quanto para o consumidor, porque as pessoas têm aquela ideia que o PROCON vai lá para multar, que vai para tirar proveito de alguma coisa. Não, pelo contrário, o nosso maior trabalho é preventivo, tanto para o consumidor quanto para o lojista. O lojista, se ele segue o que está na legislação consumirista, ele não é penalizado em nada, tanto que o comércio local aqui, ele é pouquíssimo demandado. Quando ele é demandado, ele faz os ajustes necessários, porque nós temos um trabalho preventivo junto ao comércio local. A nossa maior demanda é com as finanças, bancos, financeiras, telefonia, coisa que não está ao nosso alcance, porque a gente faz esse trabalho preventivo. O PROCON está espetacular. E a estrutura do PROCON? Vem para uma sede nova, vai ter um número maior? Sim, nós temos hoje, doutor Daniel, o prédio é simplesmente o dobro. E lá em 2014, quando nós elaboramos esse projeto, era um projeto inovador, toda a estrutura que nós tínhamos. Mas naquela época nós tínhamos 400, 500 atendimentos por ano. Não tinha projetos como nós temos hoje, que o PROCON vai até o administrado, as escolas, os projetos de educação financeira, não tinha nada disso. Então a demanda foi crescendo. Hoje, assim, atendimentos fixos, nós temos em média 30, 40 atendimentos num dia normal. Então o que acontece? As salas se tornaram pequenas, as pessoas passaram a ter que aguardar onde era a garagem, nós transformamos em sala, nós passamos a não ter o suporte necessário para o atendimento. Sentei com o prefeito, ele me perguntou, Maria Maria, o que você precisa? Coloca no papel o que você precisa e que eu vou passar para o engenheiro, passar a sua ideia para o papel. E o prefeito atendeu ipsilíteres tudo o que eu pedi para ele. A sala grande para que nós possamos colocar todas as pessoas no aguardo, sentadas, com água disponível, com cafezinho disponível, ar-condicionado, fora do sol. Então tudo o que eu pedi, banheiro de atendimento à população, o prefeito acatou sem retrucar em nada. Porque a verba que nós temos, que todo mundo pergunta, ela é destinada a isso, a modernização do PROCON. E o PROCON está em franca expansão. Para o ano que vem eu já estou em tratativas de modernização do sistema operacional do PROCON, para que nós possamos agilizar ainda mais o atendimento. Se tudo correr de acordo com o que nós esperamos, doutor, nós vamos ter um PJI do PROCON. Temos fiscais do PROCON, doutora Maria Maria? Já houve o concurso, ele já está aprovado, ainda não houve a contratação, que está havendo toda essa mudança na prefeitura agora, mas eu creio que para o ano que vem nós já tenhamos o fiscal, já temos a sala que será do fiscal. E se tudo correr bem, em cerca de dois anos, nós teremos quase que tudo informatizado. E isso gerará uma agilidade muito maior ainda no atendimento. É uma conquista nossa, é uma conquista diária. Nós participamos de cursos, de eventos, de congressos, e todas essas ideias nós trazemos para a Gostepé e aplicamos no nosso dia a dia. Espero que a sede nova não afasta a senhora do entrar no direito, porque a demanda nós temos e temos assunto aí. Não, pelo contrário, agora a sede está pertinho aqui da TV, agora que nós vamos nos ver mais ainda. Será uma honra recebê-los na inauguração, é uma conquista da população, é uma conquista do munícipe, que vai ser melhor atendido do que já é. Estamos lá de portas abertas e aguardamos vocês. convidou a população gostepiana, dia 13 de junho, às 9 da manhã, na Avenida Felipe e Leizeitune, 502, no Complexo da Mogiana. Eu espero você lá. Tchau, tchau. Tchau.